No próximo dia 4 de agosto, a partir das 19h da tarde, vamos pela primeira vez fazer uma iniciativa chamada Noite Branca. No entanto, não é a primeira vez que este tipo de dinamizações do comércio local se fazem, nomeadamente na altura do verão, e que neste ano vão ser centralizadas na Rua de Avis. Isto é uma iniciativa de promoção e dinamização do comércio local, é desenvolvido através de um programa que é o Protocolo Local, em parceria com as Juntas de Frequia de Conselho e a Associação Comercial do Distrito de Évora. Vai ter este ano então como moto Noite Branca, vamos convidar os comerciantes a fazer as decorações das suas montras em branco, obviamente, e convidar a população e quem quiser participar também que utilize esse dress code. Vai decorrer às 9h com o DJ, música ambiente, depois a oficina de produção do Centro Juvenil, depois a continuação de DJ para terminar até o final da noite, uma da manhã, por aí. Para terminarmos, um convite à população montemorense, e não só? Juntarem-se à festa e dar cor, neste caso, de branco à Rua de Avis e apoiar o comércio local.